Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos O meu milagre está em suas mãos E Tu és meu Deus Mas quando a minha força Mas quando a minha força se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei pro céu Então olharei pra Ti Confiarei em Teu amor E quando o tempo então sobrar Eu sei que em Ti vou me firmar Então confiarei na promessa Então confiarei em Ti Na promessa que fez Amém 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 Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Que eu terei vitória Olharei pro céu E eu terei uma bênção Terei um testemunho Voltarei ao mundo que Tu tens Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh, Deus Oh, yeah Meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Jó Você não tem motivos Perder os seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra A Ele a glória 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 Toda glória A Ele a glória Pra sempre, amém Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Aleluia Comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos Que tenho pra você Mas sondei seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando Foi pensando então Que decidi Me revelar E lhe mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se lhe fecharem uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém irá Sentar a mesa Enquanto com glória Eu não me honra Mas Sondei o seu coração E vi desejo de adorar Foi pensando então Que decidi Me revelar E lhe mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém E ninguém Irá sentar a mesa Enquanto com glória Eu não Eu não Eu não Eu não Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao seu lado E dez mil à sua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu o seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Na sua vida Sou o Deus Na sua história E ninguém Que irá sentar a mesa Ai, filho Contigo eu estou Dó Amanheceu Nada pesquei Parecia ser Apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidida Larga tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Tua estrutura Sabe o que está fazendo Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Colhe o que está fazendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que está fazendo Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede E volte para o mar Vou te esperar Vou te esperar No mar Oh, na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Que mandou largar a rede? Que mandou largar a rede? Que mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou largar a rede? Que mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Você não pode parar Canta comigo Amanheceu Nada Que lindo Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido Alarga tudo E para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Tá linda Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Você não é bastardo Você tem Pai Você tem Pai Canta comigo, Beck, vambora Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Olhe todas as tuas lágrimas E eu mandou te falar E eu mandou te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede? Quem mandou me parar? Quem mandou tomar me parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Viu? Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Porque eu não saio de casa em vão Tenho um propósito Da tua vida, nesse lugar No coração e não é hora de parar Deus contemplou seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora Só me levará Há um tempo pra tudo Que eu não aparei 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 E quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Que eu não aparei Que eu não aparei Que eu não aparei Vambora, Cadê? Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Aleluia Volte para o Mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o Mar alto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o Mar alto E no lugar da tua vergonha Deu você Agora a igreja de Jesus Quem mandou largar a rede Meu Deus e meu Senhor você fará Você fará o farol Que todo o mundo caminou e eterno te amará Filho, eu vou te ir Podem passar os céus e a terra Mas a palavra do Senhor, eu ouso repetir Pode passar os céus e a terra Mas a palavra do Senhor não passa Diz pra alguém, a palavra de Deus não passa, fica tranquilo A palavra de Deus não passa Filho, eu vou te honrar Você crê nisso? Adore aí, vai Vai, buzina aí Pisco o farol Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui O meu Deus é forte e temível Não falha O meu Deus me levantou O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar O meu Deus me levantar O meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui A tempestade forte me pegou A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus é forte e temível Não falha O seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor infinito Ele é especialista em curar E eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo Meu Deus E o meu esconderijo está No danço de meu Pai Eu não temerei o mal Pois sei que estás comigo E o meu esconderijo está No danço de meu Pai Meu Pai Meu Pai É sorte e temível não falha E o seu grande amor ultrapassa As linhas inimigas pra me resgatar Meu Deus Meu Deus resgatar Resgata o soldado ferido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar O meu Deus não falha O seu brilho de amor ultrapassa As minhas inimigas pra me resgatar O meu Deus resgata o soldado perdido E o seu grande amor infinito Ele é especialista em curar Eu tenho Deus que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Só que em greio vai cantar Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto não libera a menta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia 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 Nós nos alegramos em Ti, Senhor Aleluia O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite mais alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na vide E o produto não libera a menta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegres Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vide E o produto da vida Toda a vida me lembra Toda a vida me lembra Toda a vida me lembra O choro dura uma noite O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Nós profetizamos juntos Em nome de Jesus O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã É o tempo de capeta Chegando pra sua casa Em nome de Jesus A vida Que a figueira não floresça E que não haja pronto na vida E o produto da liberta Toda a vida me alegra 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 E o produto da oliveira me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Toda a vida me alegra Seus olhos, suas mãos deixaram ao Senhor ainda Ainda que a figueira não floresça E não haja fruto na mente E que o produto não libera a minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegra Todavia eu me alegra Todavia eu me alegra Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresta E não haja fruto na vida E o produto não libera Todavia me alegra Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia 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 Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresta Que a figueira não floresta Eu creio, eu creio, eu creio Todavia me alegra Todavia me alegra Todavia me alegra Eu creio, eu creio O choro dura uma noite O choro dura uma noite Eu creio, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresta E que não haja fruto na vida E o produto não libera Todavia me alegra Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floreça E não haja fruto na vida E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Seus corpos deixaram ao Senhor ainda Ainda que a figueira não floreça E não haja fruto na vida E que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ele é o nome pra sempre, sempre Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver sua mão Sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto Lá do alto vem a provisão Lá do alto vem a provisão Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Meu Deus Mas quando a minha força se escutar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra Ti E confiarei em Teu amor E quando o vento então sobrar Eu sei que em Ti vão me firmar Então confiarei em Ti Na promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que Tu és Você tem Pai E o Teu Pai tem nome Oh, Deus Meu Deus Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a honra E o louvor E o louvor Eu adorar Mas não adorar Eu adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória 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 Glória, a Ele A glória Pra sempre, amém Amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora A Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado o louvor Te damos todo o louvor, Senhor Aleluia Aleluia Deus me deu, Deus tomou Posso não ver Sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Mesmo na tripulação Posso não ver Sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em Suas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a benção Terei o testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo Que Tu és Meu Deus Mas quando a minha força A promessa que fez A promessa que fez a mim A mim Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha E o Teu Pai tem nome Oh, Deus Meu Deus Meu Deus Eu olharei pro céu 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 Obrigado.